Você entrou no trem, eu na estação, vindo aos céus. Também não dava mais para dentro, lhe convencer a partir agora. Tudo bem, você partiu para ver outras paisagens. E o meu coração, embora vim já fazer mil viagens, fica batendo parado naquela estação. Você entrou no trem. E eu na estação, vendo o céu fugir. Também não dava mais para tentar. Me convencer a não partir. E agora, tudo bem. Você partiu para ver outras paisagens. E o meu coração, embora vim já fazer mil viagens. Fica batendo parado naquela estação. E o meu coração, embora vim já fazer mil viagens. Fica batendo parado naquela estação. Fica batendo parado naquela estação. Fica batendo parado naquela estação. Fica batendo parado naquela estação.